Só alguém que sentiu uma dor, um sofrimento como o teu, sabe o tamanho do teu sofrimento. Não espere duas vezes. Entregue a tua vida humildemente de coração a Deus. Ele transpirou sangue, suou sangue de tanto sofrimento. Ele conhece o tamanho da tua dor. Não perca tempo. Não sofra à toa. Há alguém que se importa com você. E ele está mais próximo, mais vivo do que você pensa. É uma questão de decisão. Escolha Cristo. E ele, porque ele já tomou sobre si a minha e a tua dor. E pelas pisaduras dele, nós fomos salados. Aleluia!